Bem-vindas. Olá, bem-vindas todas. Estamos aqui hoje eu e a doutora Alessandra Serávalo. Posso mais um pouquinho pro meio aqui o pessoal ver a gente. Boa noite. Eneida, Lívia, podem vir, podem entrar. Estamos aqui hoje pra falar de um tema muito relevante pra vocês, pra nós mulheres, né? Nós mulheres aí que quem não chegou ainda nessa fase com certeza quer chegar, né? Quem aí já chegou na menopausa? Levanta a mãozinha aí. Quem já... Será que elas sabem que é menopausa, né? Ou quem acha que já chegou na menopausa aí, levanta a mão. Eu não cheguei não, mas eu vou chegar. Espero chegar. Quero chegar, né? Quem quer viver muito, com certeza, quer chegar na menopausa, né, Alessandra? Gente, Alessandra, a Kênia... Uai, Kênia. Você já... A Kênia já levantou a mãozinha ali, a Kênia já chegou na menopausa. Mas vamos chegando aí. Você conhece? Conheço. Vamos chegando aí. Boa noite, Ana Paula. Ana Paula? Obrigada, Ana Paula. Kênia, um beijo. Vamos chegando aí. O tema de hoje é muito relevante, um tema muito importante pra nós mulheres. E Alessandra é aqui uma médica querida, amiga do coração de muito tempo. Trabalhamos juntas. A Alessandra trabalhou no nosso palácio clínicas, onde eu fui residente. Já trabalhamos juntas com partos. E aí estamos aqui juntas num projeto, né, que é falar e trazer pra vocês aqui um tema e trazer tratamentos inovadores e cuidados de saúde pra vocês, pras mulheres aqui de Belo Horizonte. Não só de Belo Horizonte, né, porque a gente vai poder fazer tratamento online também, mas pra mulheres que estão nessa fase da vida, que é a fase de peri e pós-menopausa. Primeiro, Alessandra, eu quero que você explique aqui pra nós o que que é menopausa, como é que a mulher sabe que tá na menopausa, quando que acontece a menopausa. Então, boa noite, gente. Eu também queria dizer que é um prazer estar aqui. É uma coisa que eu e a Kézia, a gente já conversa há um tempão de fazer essa live, que nunca sai. E um assunto que a gente tá ensaiando, ensaiando pra falar há muito tempo. E eu quero falar que eu tô muito feliz de estar aqui. Tô me sentindo muito privilegiada e honrada. Você sabe o tanto que eu te adoro. Eu te adoro. Então, tô feliz. Tô nervosa, mas tô feliz. Ela tá nervosa, gente. Eu tô da relax aqui, Alessandra tá nervosa. Daqui a pouco eu vou ficar relaxa. Por favor, mandem coraçõezinhos aí, mandem beijinhos pra Alessandra ficar reléfica. Tá nervosa aqui. Vou ficar reléfica. A gente tá achando muito importante falar sobre menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. É bom a gente situar mesmo na questão conceitual, porque é importante a gente saber. A menopausa é uma data, né? É um evento. Então, a menopausa é a data da nossa última menstruação. Igual a gente tem lá a primeira menstruação da vida. A gente vai ter um dia a última menstruação da vida, né? Então, é isso que a mulher fala assim. Ah, já tô na menopausa. Não existe isso de tá na menopausa, né? É, a menopausa é um evento, mas a gente acaba falando assim. Falando. Então, tô na menopausa é um jeito errado de falar, mas tudo bem. A gente entende, né? É, a gente também até fala assim. Mas o fato é, a menopausa, depois que a gente teve a última menstruação, um ano depois a gente olha e fala, ó, a última menstruação foi ali, ali é determinada a menopausa. Só que tem uma questão que é o seguinte. Existem variações, as variações começam anos antes do evento menopausa. Que variações são essas? Variações hormonais. Então, o nosso ovário, ele começa a entrar num processo de falência, né? Então, o processo da falência ovariana acontece anos antes da menopausa. Em torno de 4, 5 anos antes da menopausa. Então, assim, e quando que a menopausa acontece, né? Em média, 50 anos. Dos 49 aos 51, é mais ou menos o período em que toda, na maioria das mulheres entra na menopausa, né? Quer dizer, que ocorre a menopausa. Então, 4, 5 anos antes disso, então a partir dos 45, 46, a gente já começa a ter variação dos hormônios produzidos pelo ovário, né? Então, a gente começa a ter variação estrogênica. E daí? E daí que a gente começa a ter sintomas, né? Então, a gente começa a sentir essa variação hormonal. Mesmo antes de acontecer a menopausa. Então, esse período antes da menopausa, que se chama de perimenopausa, a gente tem essas variações estrogênicas. E, normalmente, o que acontece com a mulher? Ela começa a ter, principalmente, alteração de regularidade menstrual. Então, ela começa a perceber que a menstruação não está como era antes. E isso para as mulheres que não usam nenhum método hormonal, né? Então, mas principalmente isso. Então, os sintomas, eles começam nesse período anterior. E aí, a mulher começa a perceber esses sintomas. Então, variação hormonal é o primeiro. As ondas de calor, né? Então, ondas de calor já começam e antes. Então, a mulher não entende direito. Não, eu estou menstruando, mas eu tenho onda de calor. Suores noturnos. Ela acorda de noite com a camisola, com o pijama todo molhado. Sente calor, sente frio, cobre, descobre, né? E isso interfere na qualidade do sono. A paciente começa a ter... A pessoa começa a ter insônia, começa a ter um sono pouco produtivo. Isso interfere na vida dela, porque no outro dia ela não produz como ela gostaria. E as alterações emocionais, irritabilidade, labilidade emocional. Então, ela fala, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Então, isso tudo é sintoma de perimenopausa, né? Então, assim, isso são sintomas da variação hormonal anterior à menopausa. E depois a gente tem os sintomas da pós-menopausa, que são os sintomas do hipoestrogenismo. Aí a gente não tem estrogênio mais. Tá. Quando a menopausa acontece, para de menstruar, acaba o hormônio? Na verdade... Acaba o estrogênio? Então, não acaba. A principal produção estrogênica que a gente tem é a ovariana, né? Mas a gente ainda vai ter uma produção pequena de estrogênios pela suprarenal, né? E outras fontes, mas principalmente a estrogênica acaba. Tá, mas quando a gente para de menstruar, ali na menopausa, que hoje a menstruação, as células da granulosa do ovário, elas ainda produzem um pouco de estrogênio, não? Produzem. É, um outro tipo de estrogênio, né? Não o estradiol. Na verdade, a gente tem o estrogênio feminino. A gente tem três tipos de estrogênio, né? Estradiol, estrone e estriol. E o estradiol é o mais potente, vamos dizer assim, não é isso? Que é o que a cédula granulosa produz. Porque essa é uma explicação... Porque tem muitas mulheres que mesmo depois de pararem de menstruar, ainda tem... Muitas mulheres perguntam assim, Ah, mas quando eu parar de menstruar, minha vagina vai ficar ressecada e vai ficar fina e fechada imediatamente? E não, né? Muitas mulheres, por conta desse estrogênio que é produzido na suprarenal, né? Desse estrogênio que é mais fraco, mas que continua sendo produzido ali no parênquimo ovariano. O que é parênquimo ovariano? O ovário, ele tem os folículos, né? Que são aquelas bolotinhas que a gente ovula todo mês, que produz estrogênio. E tem também o parênquimo, que é aquelas células que ficam ali... Imaginem... Vamos falar uma fruta pra gente simular o ovário? Que fruta a gente falaria? Que tem o tecido ali e tem as bolinhas lá dentro. Então, te estirar as bolinhas, que são os ovos, né? Que isso ali acaba depois que a mulher tem a menopausa, fica indo o tecido. Esse tecido produz um pouquinho de estrogênio, né? Sim. Mas que é esse aí, o E2 e o E3, né? Que é o estrona e o estriol. Esses aí são mais fracos, né? Mas eles vão diminuindo um pouquinho, né? Aí, ao longo dos anos depois da menopausa, eles vão diminuindo, diminuindo. Então, não é aquela coisa assim, parei de menstruar com 50 anos, amanhã não transo mais, minha vagina acabou, minha pele ressecou, não. Mas vai progressivo e cada mulher tem um padrão diferente, né? Eu costumo falar que o ovário, que é assim, ele entra num processo de falência, né? O processo de falência. O ovário não para de funcionar abruptamente, que é isso que você tá falando. Existe todo um processo. Então, o ovário, ele vai indo, não tô aguentando mais, ele dá um suspiro, produz... mais um pouquinho e para, depois... Por isso tem mulheres que ficam assim, você menstruar 5 meses, depois menstrua. Exato. Ah, eu achei, tira a menopausa. É. Aí não, aí menstruei de novo. E aí o que é muito ruim, que elas têm sintomas, aí melhora. Aí melhora. Aí melhora, aí começa a ficar ruim de novo. Aí ela acha que vou começar o hormônio. Não, não precisa não, melhora aí. É, é. Então, é muito instável. O que é muito ruim, na verdade, né? Assim, pra muitas mulheres, isso é um desconforto. Isso assim, eu não me reconheço, né? Sim. Porque tá variando demais. Na pós-menopausa. Isso também dá regularidade menstrual, dá até as hemorragias chatas, porque aí você fica produzindo estrogênio, às vezes, sem progesterona, porque não ovulou. Isso. E daqueles, aqueles sangramentos, né? E tem uma coisa, mesmo a pessoa que usa métodos contraceptivos hormonais, o método contraceptivo, ele não, ele não interfere na falência ovariana. Isso é importante. Isso é importante, porque ela pode estar menstruando bonitinho, porque ela tá tomando pílula, por exemplo, mas ela tá tendo sintomas de falha. Isso é importante, tá, gente? Às vezes, você não vai ter o fogacho ou sintomas aí da falta do hormônio, porque você tá tomando hormônio da pílula, mas a sua produção lá no ovário, seu ovário tá morrendo do mesmo jeito. Isso. Ah, não, mas eu não sinto nada. Tá, você não tá sentindo, porque a sua pílula tá te dando o seu estrogênio. Mas, seu ovário também tá ficando velhinho. Ele também, e a pílula não vai nem proteger pra ele durar mais, e nem fazer ele durar menos. É a mesma resposta, assim, ah, eu tomo pílula há muitos anos, vai atrapalhar de engravidar? Não. Ah, eu tomo pílula há muitos anos. Meu ovário vai falir antes, vou entrar na pala antes? Também não. Não interfere. Isso aí é genética, né? Não interfere na vida dele. O que influencia mais é a genética, e eu não sei se, talvez, questões ambientais de, de, é, questões tóxicas, talvez isso, né? É, porque mulheres que se submetem à radiação, por exemplo. Radiação, essas coisas. Mas, a questão de usar pílula, de maneira alguma, né, vai influenciar. Mas aí, aí eu acho assim, é, a gente tem essas definições, e aí a gente tem isso que é mais comum com relação aos sintomas, né? Então, são sintomas vasomotores, que são esses sintomas de ondas de calor. Então, tem essas ondas de calor, que às vezes, é igual, assim, eu tava te falando, é, que a gente tava comentando sobre isso. As ondas de calor, não é simplesmente, vir uma onda de calor, ai, que calor? Muitas vezes ela tá acompanhada de... Mal-estar. Ansiedade, de mal-estar, de uma sensação ruim. Malpicação, angústia. Isso. Então, às vezes, as ondas de calor, elas são muito ruins. Eu tô aqui na live aqui, aí começa, né? Ai. É. Pera aí, viu? Ai, que agonia, eu fico vermelha. Aí, às vezes, a mulher acha que todo mundo tá vendo que ela tá vermelha. Isso. Aí, que eu tava numa reunião, aí começou aquele negócio, todo mundo, às vezes, nem todo mundo olhando pra ela, mas ela sentiu que ela tava vermelha, que ela tava suando. Isso. Eu tive que sair da reunião. É. Então, atrapalha a produtividade da mulher. Sim. E a mulher hoje, com 50 anos, tá em plena produtividade. Não é a vovózinha de antigamente. É. Né? Uhum. Eu tenho 40. Com 50, eu acho que eu estarei mais ou menos igual eu tô hoje. Acho, né? Com motocos, etc e tal, eu acho. É. Então, isso começa a ficar, é muito desconfortável. Ela nunca sabe que hora que vai ter e, né? E aí, tem essa questão noturna, dos suores noturnos também. Sim, sim. Você acordar de noite, morrendo de calor, suando. Aí, você liga o acondicionado, seu marido quer desligar e puxa a coberta, de repente passa. Aí, você tá toda molhada. Aí, você enxuga e veste a roupa. Aí, você tá com frio. É. Aí, dorme. Acorda de novo, com calor de novo, né? Mas, porque acontece isso. Porque lá no nosso cérebro tem um centro que controla o calor e o frio, que atrapalha por causa da questão dessa flutuação hormonal. É. A flutuação hormonal, é interessante. A flutuação hormonal, ela altera os níveis de serotonina, diminui serotonina, aumenta na hora da adrenalina. E aí, você tem os fogachos. Quer dizer, na verdade, é o seguinte. Aumenta a temperatura central e o corpo, ele precisa, pra diminuir essa temperatura, dissipar calor. De que forma? Vaso, dilatação, sudorese. Então, tem toda essa explicação, porque que acontece, principalmente por conta dessas variações hormonais. Agora, tem uma coisa interessante com relação aos sintomas vasomotores, que aí eu comecei a ver nesses estudos novos e tudo, que é assim. O sintoma vasomotor, muitas vezes as pessoas falam, não, liga não, vai passar, isso aí assim mesmo, minha mãe teve, minha avó teve, todo mundo teve, vai passar. Só que o que os estudos estão mostrando é que quanto mais cedo você começa a ter ondas de calor, quanto mais intensas e quanto mais elas duram, maior o risco cardiovascular dessa mulher. Então, isso é uma preocupação pra gente, porque a gente não tá só pensando em dar o hormônio pra melhorar a onda de calor, porque tá incomodando. Mas porque isso também interfere na saúde da mulher. Sim. Na saúde cardiovascular. Que é a maior causa de mortalidade das mulheres na pós-menopausa. Então, isso é uma preocupação nossa com relação à saúde da mulher, né? A gente tava falando isso aqui antes de começar a live. E aí eu quero perguntar pra vocês, o que que mais mata as mulheres na pós-menopausa? Câncer de mama, câncer de colo de útero ou doenças cardiovasculares? O que que vocês acham? Acertou quem falou doenças cardiovasculares. Então, por isso que tá a nossa preocupação com as mulheres que sentem muitos fogachos na pele menopausa. Significa que você tem um risco aumentado cardiovascular. Isso associado a sedentarismo, obesidade, colesterol elevado, hipertensão, diabetes. Você está construindo um futuro mais arriscado pra você. E aí você vem na ginecologista e vem colher o seu preventivo. Ou vem fazer homografia. Ou vem fazer lutação de mama, de ovário. A gente tem a obrigação de mostrar pra você o caminho da sua saúde. A gente não vai iludir você e falar, não, vamos cuidar só da parte aqui de mama e ovário e útero. Sendo que a sua saúde é integral. E aí, junto com esses sintomas, mais tardiamente... Bom, e aí a gente tem também as alterações sexuais. Sexuais. Alterações de libido e as disfunções sexuais. Que aí é uma coisa... Muito complexa. Muito complexa e muito importante. E muito frequente que a gente vê, né? Muito frequente. Tem várias coisas envolvidas. Tem toda a questão. Primeiro, da estima, da autoestima. Porque você já começa a... Seu corpo tá diferente. Você começa a sentir esses folgachos que já mexem muito com você. Você já fica um pouco insegura porque, poxa... Quem sou eu? Pra onde eu estou indo? O que tá acontecendo com o meu corpo? Eu vou continuar sendo mulher? Eu vou perder minha feminilidade se meus hormônios diminuírem? Minha vagina vai ficar como? E aí, sua libido diminui muitas vezes. Pelo cansaço ou... E também tem outras questões também da vida da mulher nessa fase, né? Às vezes são mudanças profissionais, mudanças familiares, desafios. Tudo isso pode mudar sua libido, né? Libido não é só hormônio, tá? Mas também ocorre uma queda do hormônio. Vai acontecer a queda do hormônio atrás da libido. E aí, uma coisa muito importante é a satisfação sexual. Que pode diminuir porque a sua vagina está com a lubrificação ruim. E por que a lubrificação fica ruim? Então, o estrogênio, né? O que acontece com a vagina na ausência do estrogênio? A vagina começa a ficar mais encurtada, ela começa a ficar menos elástica. E o estrogênio, ele é vasodilatador. Então, quando você não tem a ação dele ali, a lubrificação fica menor. A irrigação tá menor. Irrigação sanguínea. Irrigação sanguínea tá menor, a lubrificação tá menor. E aí, essa paciente... Aquelas glândulas que produzem as secreções que a gente precisa na hora da relação pra vagina ficar lubrificada, acaba. E o que acontece também é que a pessoa vai ter uma relação sexual que não vai ser prazerosa pra ela. Porque ela vai sentir dor. E aí, vai virando aquele círculo. E aí, ela não excita. Relação sexual não prazerosa, o seu corpo vai associar aquilo ali com uma coisa ruim. E você não vai desejar ter de novo. E aí, você vai criando aquele ciclo. Sexo ruim, não quero. Sexo ruim, não quero mais. E sexo, qualidade de sexo, é uma das coisas que são importantes para o seu bem-estar. Para a sua autoestima. Para a sua visualização como uma mulher. Principalmente, se você tem um parceiro, se você quer ter isso. Se você sempre teve uma vida sexual. Se você deseja ter isso. E de repente, você perde isso. Você pode se sentir muito mal na sua autoestima. Porque o que acontece é que... Eu falo muito isso. A vida sexual faz parte da vida do casal. Sim. E de repente, a mulher começa a ficar incomodada. E às vezes, ela não tá nem percebendo o que tá acontecendo. Mas ela começa a não querer aquilo mais. E isso começa a criar um atrito, às vezes, na relação. E essa mulher, quanto mais tempo ela demora para perceber isso. Ela tá, às vezes, perdendo um tempo precioso. Né? De cuidar da vagina dela antes que isso aconteça. Porque, de repente, ela começa a manter relação. E a atrofia, ela vai aumentando. Sim. Então, a atrofia aumenta. Você tem mais dificuldade. Tem menos relação. E aí, uma coisa vai levando à outra. Nós não estamos falando de maneira alguma que sexo é vagina. E nem que a única maneira de ter prazer é com sexo vaginal, tá, gente? A gente pode fazer várias lives aqui falando de sexo, falando de prazer. Sério. Prazer não é penetração. Prazer não é só penetração na vagina. Mas a gente sabe que ter dor na penetração, a gente sabe que ter uma vagina ressecada, ter uma vagina sem elasticidade, é um passo pra diminuir a libido, pra diminuir a satisfação sexual, pra diminuir bem-estar, felicidade, autoestima da mulher. E a gente sabe que é possível nem chegar lá, né, Alessandra? A gente não quer que você tenha a vagina ressecada, inelástica, que você sofra pra ir e vim procurar a reposição hormonal, pra ir e vim procurar o tratamento. A gente tá falando aqui de você sentir isso e não sofrer e já procurar tratamento e já não chegar nesse nível. Porque o que a Alessandra falou aqui é que muitas mulheres ficam ali sofrendo nisso aí, associa então o sexo com uma experiência desagradável, já começam a ter conflitos no seu relacionamento. E às vezes nem percebeu de onde começou isso. Às vezes começou ali de alguns relacionamentos, algumas experiências desagradáveis e esquece onde é que tava a minha experiência sexual feliz, no relacionamento feliz que eu tinha antes. E mesmo casais, eu já atendi pacientes assim, ah, mas meu esposo também tá fazendo tratamento, tomo medicamento, que ele também tem baixa de libido, ele também tá com algum problema. Mesmo casais em que o homem também, ou então que o homem, o casal tá conversado dessa questão sexual, muitas vezes a mulher se sente mal por tá sem libido, ou por tá com vagina atrofiada. Então, essa questão sexual sua é uma coisa muito sua. Você tem que abrir isso com o seu gênero, tem que falar assim, olha, eu não tô satisfeita, minha vagina tá assim, minha vagina tá ressecada, você tem que... A vagina é sua, conheça a sua vagina, toque sua vagina, entenda como é que é feita as paredes da sua vagina, e como que a gente pode te ajudar, né Alessandra? Porque essas mudanças corporais, vamos dizer assim, que acontecem na menopausa, e que não é só a vagina, né, quer dizer, a ação estrogênica, ela não tá intimamente relacionada só com a vagina. Então assim, você tem, a falta do estrogênio, ela vai mudar a estrutura, a composição corporal também. Sim, sim, sim. Então você tem menos colágeno, a pele fica pior, você tem diminuição de massa muscular, você tem aumento de gordura, você tem aumento de gordura, principalmente na região abdominal, isso incomoda muito as mulheres, muito. Então o que acontece é que quando a mulher começa a perceber essa mudança na estrutura corporal, isso mexe com a autoestima. Isso mexe com a autoimagem da mulher, né, a imagem que a gente tem da gente, falar, poxa, olha o que que tá acontecendo. E na realidade, é importante a gente, a gente tava falando sobre expectativa de vida e o tempo que a gente vai viver nesse período de menopausa, de pós-menopausa, de pele e pós-menopausa, que é um terço da nossa vida, nós vamos viver um terço da vida aí, a expectativa de vida da mulher hoje é 30 anos a mais do que de uma mulher de 1940, né, então, a gente tem 30 anos a mais. E que vida que é essa? Pois é, não é só viver mais. Não é só viver, eu penso muito nisso assim, é viver sentadinha lá na frente da televisão, assistindo televisão, tomando um chazinho na pracinha? Ou você quer viver viajando, passeando, sabe, com seus filhos, com seus netos, com seus amigos, ativa, sabe? Como é que você quer viver? Você quer viver com seu parceiro, com vida sexual ativa? Como é que você quer ter essa vida? Porque viver por viver, sabe, não é só, ah, eu quero viver 100 anos, tá, você quer viver 100 anos no asilo? Nada contra asilos, tem asilos maravilhosos ali, às vezes até eu quero ir pra um asilo de uma relação. Tem asilo que são no spas maravilhosos, divertidíssimas, mas assim, quando a gente fala asilo, eu penso assim, viver num hospital deitado, doente, não é isso, é você viver bem, é ter uma vida prazerosa, aquela coisa assim, ah, eu sonho em me aposentar pra enfim gozar da minha vida com prazer, sem ter hora pra trabalhar, né, assim, a gente sonha. E aí, quando você chega nesse momento, você tá sem hormônio, toda enrugada, sem libido, com a vagina fechada, sem elasticidade, sem ânimo, acordando a noite inteira com fogachos, se sentindo feia, infértil, né? E aí, é isso que você tem, ninguém te fala nada, porque esse assunto é um tabu, tá bom? Tá pior? Quer ouvir mais? A Ana Paula tá ali, querendo te ouvir. Sandra, vamos falar? Tem até uma pergunta aqui pra você, ó. O processo de atrofia é reversível? Pode melhorar muito, muito, muito. Então, aí é que é a questão. A atrofia, o ideal é que a gente comece a agir antes, né? Igual, assim, na Paula, um beijo. Eu tava conversando com a Ana Paula e isso hoje, gente. A gente começar a agir lá no comecinho, em que a gente tá percebendo uma alteração. Mas aí, isso quando que vai ser? Ou vai ser nesse período pré-menopausa, ou logo ali, recente, após-menopausa. Mas vamos imaginar que chega uma pessoa de 60 anos e fala, olha, eu nunca tive, tive pouca dificuldade, e agora eu tô percebendo muita dificuldade. É possível fazer alguma coisa? É. Então, assim, sintoma genital é diferente dos outros, em que a gente vai falar sobre isso, da reposição hormonal, que quanto mais cedo a gente inicia, melhor e tudo. Mas o vaginal você pode iniciar a qualquer momento. E não é só o hormônio, né? Não é só o hormônio. Então, ah, eu não posso usar o hormônio, eu não quero usar o hormônio. Tem isso também. O hormônio vaginal, ele é diferente, porque a gente pode atuar o melhor, a melhor via de administração, porque a gente pode usar o hormônio de várias formas, né, Kézia? A gente pode tomar comprimido, a gente pode usar transdérmico, a gente pode usar adesivo, a gente pode usar vaginal, né? Pra atrofia, o vaginal é o melhor. E o vaginal, ele não tem ação sistêmica. Então, aquela mulher que tem muito receio, que tem muito medo, que tem, às vezes, uma contraindicação do oral, ela pode usar o vaginal. A mulher que não quer usar vaginal de jeito nenhum, existem outros recursos. Ela pode usar, existe... Hoje a gente tem no mercado hidratante vaginal, que pode ser usado. Existe o laser vaginal, que tem um resultado muito bom também, né? Então, a atrofia vaginal, ela pode ser, em algum grau, reversível, né? A gente pode atuar nisso. Mas aí, voltando à questão da terapia hormonal, né? Vamos falar disso? Vamos sim, inclusive, deixa eu ver. Vamos ver, tem várias perguntas aqui, então vamos lá. Tá começando agora, antes da gente chegar lá, a gente começa a perguntar aqui sobre isso, né? Então, a gente vai se conhecer o que é menopausa, quais são os sintomas. Os sintomas tardios, que a gente não falou, que é assim, osteoporose, né? Principalmente osteoporose, que também é uma indicação de terapia hormonal. Pacientes, pessoas que têm casos graves de osteoporose na família, às vezes, a gente vai usar terapia hormonal pra isso também, né? Então, vamos pensar assim, olha. Alessandra, hoje, quem que precisa de usar hormônio, assim, Alessandra? Se chegou uma mulher hoje e falou assim, olha, eu vim aqui que eu tô na menopausa, tá? Amanhã vocês vão ligar aqui na clínica, todo mundo aí da live desesperado, querendo dar uma consulta com a Alessandra. Ah, eu quero usar hormônio, eu quero usar hormônio. E aí, vai chegar um tom de gente com a Alessandra querendo usar hormônio. Quem que precisa tomar hormônio e quem que não precisa tomar hormônio, Alessandra? Então, essa resposta é a seguinte. Quem mais precisa usar hormônio, quer dizer, quem mais tem indicação pro hormônio é quem precisa do hormônio, é quem tá sentindo a falta do hormônio. Então, a primeira indicação são os sintomas vasomotores, fogartes, ondas de calor. Isso é o principal sintoma, a principal razão da gente usar. E, na verdade, são as ondas de calor interferindo em todo o resto ali, né? Sim. Então, é... E quem que decide isso, assim? É o médico que decide se... Isso é uma coisa muito importante, assim. Ah, doutor, Alessandra, eu tô com onda de calor, eu sinto isso, isso e isso. Tá, isso aí realmente que você tá relatando, isso são fogachos, típicos de fogachos realmente causados pela diminuição do estrogênio, que é o hormônio que cai por causa da menopausa. E aí? E aí, como é que nós vamos decidir... Como é que é feito essa decisão pelo uso ou não do estrogênio? Então, a principal indicação de se usar estrogênio são os sintomas. São sintomas. São esses sintomas. Ah, é a doutora, mas assim... E os riscos, Alessandra? Então, assim, as principais razões da gente usar o hormônio são os sintomas vasomotores, os sintomas genitais, então entra aí atrofia genital, alterações urinárias que a gente não falou. Ah, não falamos desses problemas, né? A gente não falou alterações urinárias. Urgência miccional, alteração da micção, né? Então, isso também interfere com a falta de hormônio, né? Sim, sim. E a osteoporose lá, que às vezes a gente usa como preventivo também, né? Que seria uma outra indicação. Agora, a indicação existe. Agora, essa decisão de usar ou não o hormônio... Então, assim, a gente tem que individualizar muito, né? A gente tem que escutar a mulher também. E aí tem essa questão do medo do hormônio, né? Que a gente precisa conversar sobre o medo do hormônio, porque isso é o que rodeia muito as mulheres hoje. Ah, eu tenho muito medo de hormônio. E de onde que vem esse medo, né? Porque esse medo, ele tem uma razão, né? Então, tem a história do uso de hormônio lá de trás. Então, essa história é assim. A gente usava hormônio... Isso 20 anos atrás, a gente usava hormônio, que eram hormônios conjugados equinos, né? Então, o estrogênio era esse. E a progesterona, a gente usava muito uma progesterona sintética, né? É chamado medroxiprogesterona. E aí eles fizeram um estudo que foi publicado em 2002, que chama WHI, que algumas pessoas podem conhecer. E esse foi o maior estudo já feito com hormônios. Até hoje, o melhor estudo já feito com hormônios. E quando eles fizeram esse estudo, o Kese tinha um braço do estudo, que era só mulheres usando estrogênio, e um braço do estudo de mulheres usando estrogênio e progesterona. Qual é a mulher que pode usar só estrogênio e qual a mulher que pode usar estrogênio e progesterona? Isso também é importante. Toda mulher que tem útero tem que usar progesterona para evitar a proliferação do endométrio, o risco de câncer de endométrio, que pode ser estimulado pelo estrogênio. É isso? Então, bom, tinha esses dois braços. O estudo da WHI, ele em determinado momento, ele foi interrompido porque as mulheres que usavam o estrogênio e a progesterona, elas começaram a apresentar um risco aumentado para câncer de mama. Então, um aumento de 8 em 10 mil mulheres por ano. E essa taxa era acumulativa. Então, quanto maior o tempo de uso, maior o risco. Então, eles pararam o estudo, nesse momento, esse braço do estudo. As mulheres entraram em pânico e cerca de 70% das mulheres que usavam o hormônio nesse momento pararam de usar. E os médicos pararam de prescrever, porque qual a mulher que queria usar o hormônio poderia aumentar a chance dela ter um câncer de mama. Então, as mulheres pararam de usar o hormônio e, além disso, tinha a questão do risco associado à trombose também. Então, as mulheres pararam de usar o hormônio e começaram a ficar com muito medo de usar o hormônio. Então, a gente ficou aí com essa lacuna de tempo em que se falava muito pouco de hormônio. Porque uma vez que a gente apresentava isso para o paciente, ela também não queria usar. E esse estudo foi publicado em 2002. E a gente está aí praticamente 20 anos depois dele. E agora, o que mudou? Muita coisa mudou. A gente não tem usado mais esse tipo de hormônio. Então, a gente tem usado muito mais um hormônio similar ao hormônio nosso, o nosso próprio hormônio. E, dessa forma, a gente minimiza muitos riscos. Então, assim, a gente tem que conversar com as mulheres de que usar o hormônio hoje é seguro. Sim. É seguro do ponto de vista cardiovascular e é seguro do ponto de vista do risco de câncer, né? Então, a gente precisa colocar isso porque as mulheres ainda estão com esse pensamento de ter medo. Uma coisa que você falou aí, você falou assim de hormônio similar. E aí veio aqui na minha memória uma pergunta muito comum que eu ouço aqui no consultório, que era o troquésio. Mas esse hormônio é bioidêntico? Que eu já ouvi falar que o bom é usar o hormônio bioidêntico. Eu quero usar o hormônio bioidêntico. O que é, Alessandra, o hormônio bioidêntico? Explica aí. Então, aí tem essa questão do hormônio bioidêntico. O hormônio bioidêntico, gente, não é uma coisa nova. É uma coisa que a gente já usa há muito tempo. E o hormônio bioidêntico nada mais é do que um hormônio em que a molécula é semelhante ao nosso hormônio. Então, você usa um estrogênio estradiol que é similar ao estradiol que a gente produz. Você usa uma progesterona natural, similar à nossa progesterona. E, eventualmente, você pode usar testosterona, similar à nossa testosterona. Então, o hormônio bioidêntico é uma molécula idêntica ao hormônio que a gente produz. Então, isso não é novo. Isso já é usado. A indústria farmacêutica, ela produz esses hormônios. A gente acha na farmácia. Só que, de uns tempos pra cá, eles têm usado isso erroneamente como um hormônio natural manipulado somente na farmácia de manipulação. E, na verdade, é também, mas não é bem assim. Assim, você pode mandar manipular, você pode mandar manipular em doses específicas, diferentes daquilo que você encontra comercializado, mas é o mesmo hormônio. Então, o hormônio bioidêntico, a gente já usa o hormônio bioidêntico, inclusive a gente dá preferência pra eles. Por quê? Porque eles são idênticos. Entendi. Então, é muito importante, né, gente? A gente entender isso daí. E outra coisa que a gente tem falado muito nos congressos de climatério de menopausa é sobre a segurança dos hormônios. A gente tem visto cada vez mais as pessoas confundirem essa questão dos hormônios bioidênticos, achando que o hormônio bioidêntico é o hormônio feito em farmácia de manipulação. Qual que é a preocupação nossa, de nós médicos, com relação à manipulação de medicamentos, principalmente hormônios? Hormônios são moléculas muito difíceis de serem manipuladas, né? E a gente que trabalha com reposição hormonal, a gente sabe que a dosagem, todo medicamento tem essa questão, principalmente hormônios. A gente precisa de uma quantidade muito exata, diária, desses hormônios entrando no nosso corpo pra gente ter as respostas, os resultados desejados. Então, a gente, claro que confia muito mais nos hormônios que vêm da indústria, de grandes indústrias, de onde são feitos os estudos, patenteados, que tem toda essa fiscalização. Então, a gente... Porque a gente tem uma bula, né? A gente tem ali os riscos, a gente tem interação medicamentosa. Que aquelas dosagens ali foram pesquisadas. A gente não usa dosagens de hormônios da nossa cabeça. A gente usa as dosagens de hormônios, né, Alessandra? Que são pesquisadas. Quando a gente começa, por exemplo, uma dosagem transdérmica de um estrogênio, a gente não usa assim, ah, pesei você aqui, pelo seu peso vai ser X. Não é assim. Existem dosagens já estudadas pra repor hormônio. Então, não tem uma coisa feita por manipulação, como as pessoas, às vezes, imaginam que seria feito. As dosagens são fixas. E a gente vai aumentando de acordo com a resposta daquela mulher. A questão da manipulação, a gente não sabe o tanto que tá sendo absorvido e, às vezes, tem muita variação de um dia pro outro, né? Eu tive uma paciente recentemente que ela usava adesivo. E aí ela tava ótima e tudo, aí ela passou pra um manipulado. E, de repente, ela começou a ter sintoma, ter sintoma. Uma hora que eu dosei o FSH dela, então, se eu avaliar o FSH e o estrogênio, o FSH dela tava lá nas alturas, o estrogênio lá no pé. Não tava funcionando. Então, já não tava funcionando. Então, a gente fica com receio, né? A gente não tem como a gente ter uma garantia, né? E isso não é a gente que tá falando, né? Isso são todos os consensos, né? De médicos especialistas em climatério, em reposição hormonal, né? A Alessandra teve agora, recentemente, no último consenso, no último congresso brasileiro de climatério. E isso é um consenso de todos os médicos que trabalham nessa área, né, Alessandra? Porque o que a gente quer oferecer pra paciente que deseja usar o hormônio que precisa do hormônio é segurança. Sim. Então, a gente tem que pensar muito em segurança. Que é o que toda mulher quer, né? A mulher, quando busca um tratamento hormonal, eu acho que ela tem muito medo já por causa dessa questão do WHI. Eu acho que o WHI teve essa questão, esse medo. A mulher quer qualidade de vida, mas ela quer uma mulher de idade também. Isso. Todo mundo tem muito medo de se sentir culpada, assim. Ah, eu fiz um tratamento buscando a qualidade de vida, mas agora eu tô enfrentando uma doença causada por esse tratamento. Então, é bom você tirar esse mito aí de dentro de você, você parar com isso. E outra coisa importante que eu quero que você fala é aquela questão que você falou dos hábitos de vida e da importância disso aí na longevidade. Isso é muito importante. Que a gente, às vezes, fica pensando tanto assim, ah, hormônio, hormônio, hormônio. É, eu, então assim, é, a gente vai selecionar qual é aquela mulher que deseja, que precisa usar o hormônio. Quando começar? Sim. Então, tem essa dúvida. Quando é que nós vamos começar a usar o hormônio? Mulher que tá usando o método contraceptivo, isso também é uma coisa, assim, interessante da gente pensar. O método contraceptivo, ele tem que ser mantido até 55 anos. Entre 50 e 55 anos, você vai manter o método contraceptivo. Então, assim, é muito importante que você... Tá falando se for hormonal, né? Se for pílula. Se for dil, se for pílula, se for o que for, se ela não tiver sintoma, ela vai continuar usando o método dela. Né? Se não tiver sintoma. Então, assim, é muito importante... Esse 25 é o máximo da menopausa, né? É, seria o máximo que você vai usar o método contraceptivo ali. Se você começa a ter sintomas antes, então você vai fazer uma transição, né, do método contraceptivo pra uma terapia hormonal. São coisas diferentes. Uma mulher pode ter sintoma mesmo usando pílula? Ela pode, porque... A dosagem é baixa. Na verdade, eu atingi o estradiol, ele tem até uma potência maior do que o estradiol, né? Mas, como a pílula não interfere, ela pode ter suores noturnos, ela pode ter... E aí, faria uma transição. Faria uma transição. Aí, ela faria uma transição. Então, isso tem que ser individualizado. Essa mulher tem que avaliar com o ginecologista. Fazer os exames que precisam fazer, né? Então, precisa de mamografia, precisa de preventivo, precisa avaliar perfil lipídico. Sim. Né? Então, ela precisa desses exames, ver como é que ela está. E decidir, então, se vai usar... Pressão arterial, né? Glicemia. Isso. A parte cardiovascular toda é muito importante, porque pra paciente, pra pessoa usar a terapia hormonal, um dos pré-requisitos, assim, é aquela... que a gente avalia a parte... o risco cardiovascular... Mas não contem dica, né? Não contem dica. Hoje, por exemplo, mulher hipertense, mulher diabética, não contem dica a terapia hormonal. Não contem dica. Vai mudar um pouco o tipo e a via, né? Da terapia hormonal que você vai usar. A gente vai fazer escolhas diferentes. Por isso que a gente vai sempre avaliar perfil lipídico e risco cardiovascular. Mas não contra indica, tá? Isso é muito importante. É muito importante. E aí, ela vai fazer os exames e vai decidir quando iniciar a terapia hormonal. Então, isso é muito importante. Porque quanto mais cedo a gente inicia a terapia hormonal, melhor do ponto de vista de proteção. Sim. Então, a gente sabe que a terapia... Cardiovascular, por exemplo. Principalmente, mas não só isso. Então, a gente sabe... Osteoporose também. Osteoporose, cardiovascular, doenças metabólicas, Alzheimer. Alzheimer. Metabólico é qual metabólico? Pode ter ação de diabetes, de perfil lipídico, de toda essa questão, né? Então, assim, na verdade, a gente tem uma questão chamada janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o momento em que a gente tem que iniciar a terapia hormonal pra conferir essa proteção. Então, principalmente proteção cardiovascular. Principalmente isso. Quando é a janela de oportunidade? São os primeiros anos ali, primeiros anos, primeiros cinco... Primeiros cinco a dez anos a gente tem ganho. Depois de se conhecer. Não. Ali na pele, na pausa, no início dos sintomas, na verdade. No início dos sintomas. No início dos sintomas. Nos primeiros cinco anos... Então, não é depois da menopausa, não. É na pele menopausa, sim. É, no início dos sintomas. Se você começou a ter sintomas antes, você já pode iniciar e você vai ter ganho. Então, de cinco a dez anos, você tem proteção do hormônio. Então, esses estudos, inclusive o WHO também mostrou... Mostrou que o WHO diminuiu Alzheimer e teve doença de colon. Isso. Também. De colon. De colon, que vai ser intestino, tá? Então, protege também. É, quem tem casos na família de câncer de intestino, isso vale a pena ser avaliado, né? Então, se você vai usar o hormônio de cinquenta a sessenta anos, por exemplo, você tem ganho. Se você inicia a terapia hormonal sessenta anos, aí você aumenta o risco. Então, por isso que esse momento... Tá revascular, tá, gente? Tá revascular. Por isso que esse momento de decidir... Então, às vezes a pessoa fica com isso... Ah, não, vou esperar passar, vou esperar... Pior! Ela tá perdendo a oportunidade no melhor momento de se usar a terapia hormonal. Sim. Né? É... E aí... Então, quando começar, seria nesse momento. Quanto tempo usar? Sim. Né? Quanto tempo usar? Quanto parar? Tem uma pergunta aí. Quanto parar? Você perguntou, assim, até com a idade a gente pode fazer. A Eneira da Quintal tá perguntando, né? É, pois é. Aí é importante. Não existe uma data, não existe um limite pro uso da terapia hormonal. Então, você iniciou a terapia hormonal e a outra indicação muito importante é a menopausa precoce, né, Keira? Sim, sim, sim. Menopausa precoce, indicação precisa de usar a terapia hormonal. Claro que isso, né, avaliando essa paciente se ela não tem contraindicações, se ela tem indicação de usar. E aí vai usar. Quanto tempo que vai usar? Até que idade? Então, assim, gente, não existe idade limite. Você pode usar, você vai usar o tempo que a terapia hormonal está contribuindo pra uma melhora na sua qualidade de vida, né? Então, enquanto a terapia hormonal tá trazendo benefícios pra você, você pode usar. Tem 65, 70, não tem limite. Agora, o que a gente fala é que todo ano nós vamos fazer essa avaliação. Então, você vem hoje usando terapia hormonal, você vai usar até ano que vem. Ano que vem nós vamos, tipo, renovar. E a gente vai renovando até, até, né, até quando tá tendo benefício com o uso, né? Então, não tem um limite, né? A Ineida tá perguntando o seguinte. Além da reposição hormonal, o que mais a gente tem de tratamento por sintomas? Pois é, olha só. Então, a gente falou que quem pode usar, quem vai usar a terapia hormonal, né? Então, a gente, porque a gente não tá, a terapia hormonal, ela não é pra todo mundo, né? Todo mundo tem que usar, não tem que usar. Então, vamos supor que eu cheguei aqui, tô com um monte de fogacho. Eu acho, Alessandra, tá, mas que eu não quero usar hormônio. Não quero, não sei, eu não me sinto segura, não dá pra mim, assim. Mas eu tô com um monte de fogacho, quem mais eu posso fazer? É porque tem pessoas que realmente não sentem insegurança, assim, isso às vezes cria um outro problema. E também, assim, eu acho que, assim, pra mim, eu acho que passou, acabou o hormônio, eu quero ficar sem hormônio mesmo. Eu acho que se a natureza faz assim, é pra agora viver sem hormônio, o que eu posso fazer aí? Então, primeiro... Essas coisas naturais que tem aí, Alessandra, funciona, esse chá, essas coisas fitoterápicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais os sintomas que você tá tendo, né? Eu tenho fogacho. Então, existem medicações fitoterápicas. Então, medicações fitoterápicas, elas são medicações feitas de plantas, né? E tem várias no mercado. Você acha em farmácia de manipulação, você vai achar extrato de amora, coisas que eu, particularmente... A gente é alopático, né? Então, eu não tenho muito conhecimento... Mas tem estudos que são fitoterápicos, né? Você conhece estudos? Eu não conheço estudos grandes com fitoterápicos. E isso também é falado, né? Às vezes a gente tá usando fitoterápicos e a gente não tá sabendo sobre ele, qual é a ação que ele tá tendo real, porque não tem estudo. Ó, a minha experiência, gente, é o seguinte. Eu tenho várias pacientes que me chegam, eu tô falando a experiência minha real no dia a dia, tá? Tem muitas pacientes que usam fitoterápicos, que tomam chás e que falam a experiência pessoal delas que elas têm melhoras dos sintomas. Como médicos, a gente não tem realmente grandes estudos, né? Nem grandes evidências pra recomendar. O que a gente sabe mesmo é a mesma coisa que vocês sabem mesmo, as coisas dos leis. Existe uma melhora mesmo, mas a gente não tem, por exemplo, a evidência desses benefícios que a gente tá falando, da terapia hormonal, né? Então, isso a gente não tem. É, para os fogachos existem outras medicações que atuam nessa questão da serotonina. Ciclofenila. É, e também alguns... Mas a ciclofenila saiu do... Antidepressivos, né? Antidepressivos que atuam nessa questão da serotonina também. O problema do antidepressivo é que diminui o libido, né, gente? Esse que é o problema, né? Que o antidepressivo seria muito bom, assim. Que é, aí às vezes você melhora uma coisa e aí você tem prejuízo em outra, né? Mas então existem esses medicamentos fitoterápicos e, bom, existem coisas às vezes mais alternativas, né? Até a Ana Paula, que fez uma pergunta aqui, que apareceu aqui, ela trabalha com uma yoga para a menopausa. Ah! Né? Então, tem isso também. Eu não vou saber falar, não sei exatamente como é, mas eu sei que é uma coisa que existe, né? Mas, enfim, eu acho que depende muito da escolha, da contraindicação, dos sintomas. Para a parte vaginal, a gente pode usar lubrificantes, a gente pode usar o ácido hialurônico, a gente pode usar o laser vaginal, que é fantástico, né? Melhora as camadas da vagina, né? Aumenta a elasticidade da vagina. Então, o laser é muito bom, o vaginal. É uma opção, para quem existe uma vaginal urogenital, seria uma opção o laser, né? Sim. E aí, assim, quais as mulheres que não podem usar o hormônio, né? Tem algumas mulheres que têm contraindicação. Sim, sim. Quem tem câncer de mama. Quem tem ou já teve, quem tem lesão precursora do câncer de mama, né? Quem tem doença hepática. Doença hepática. Quem já teve trombose. Sim. Não deve usar, apesar de que isso está sendo revisto também, dependendo da via de administração, né? Se for via transdérmica. Transdérmica. Porque não, não tão passa, não tem passagem hepática. Aham. Câncer de endométrica. Quem tem essas doenças que aumentam o risco de trombose, né? Malformações cerebrais, essas doenças assim. Então, são poucas, né? São poucas contraindicações mesmo, assim, gente. São poucas. Ah, mas a minha mãe teve câncer de mama. Não, não é contraindicação da história familiar. História familiar. Não. Não é. Tá? Então, vocês estão vendo que são poucas indicações, assim. De não usar hormônio. Vamos ver mais perguntas. Então, essa pergunta, além da reposição hormonal, acho que depende também dos sintomas, né? Acho que depende muito também do que a gente vai ver. Muito importante isso, né? Assim, existem. Quais são... É importante a gente pensar nisso, né? Porque tem muitas vias, né, Alessandra? Ah, é? Sim. Quais são as vias? Pois é. A gente pode fazer o uso da terapia hormonal por várias vias. Pela via oral, pela via transdérmica, pelo uso de adesivo, pelo uso de implante subcutâneo e pelo uso vaginal, né? Então, existem as vias e, na verdade, a gente sabe... E também a gente pode colocar dentro do outro, né? O DIU, né? E o DIU, é. O DIU, na verdade, vai ser essa proteção da progesterona quando você vai usar o estrogênio, né? E essa questão da via de administração e o tipo de hormônio, então, mudou tudo. Porque quando a gente usa a via transdérmica, a gente não tem essa passagem hepática. Então, teoricamente, a gente não tá aumentando o risco de trombose dessa mulher. Hoje em dia, basicamente, assim, se a gente puder usar transdérmica, sem dúvida, é uma opção melhor, né? Pode parecer estranho pra muitas mulheres ter um adesivo aí pregado, né? Mas, sem dúvida, não passar pelo estômago... Porque quando passa pelo estômago, gente, passa pelo fígado. E passando pelo fígado, você tem uma passagem hepática. Então, acaba tendo alguns malefícios, né? Cardiovasculares. Como é que a gente explica isso, né? Tem toda uma cascata ali de... Metabólica que acontece quando acaba passando pelo fígado. Quando é pela via transdérmica, ele já cai na torre de sanguínea. E aí, tem mais benefícios esse hormônio. E, além disso, você tem maior biodisponibilidade. O que isso significa? Eu uso uma dose menor pra ter um efeito maior. Isso, isso é muito importante. Então, eu acho que um terço do oral, você vai utilizar um terço ali do que você tá tomando, né? E, além da questão sexual, também. Né? Porque a via oral, ela diminui a quantidade de testosterona livre e isso interfere no libido também. Então, acaba que a via transdérmica, né? A Melinha... Oi, a Melinha, um beijo. A Melinha tá perguntando sobre o perfil lipídico. Então, a pílula... A pílula... A terapia hormonal interfere no perfil lipídico, né? E a via transdérmica pra via oral tem diferença, tanto no colesterol quanto no triglicérides. Né? Então, a gente tem que avaliar isso também. Eu não tenho certeza, qualquer um ou outro, mas a via oral aumenta triglicérides, não é isso? Uhum. Melhora o HDL, mas aumenta triglicérides também. Então, isso é uma coisa importante, por isso que a gente sempre tem que ter o perfil lipídico antes da gente prescrever. Isso, exatamente. Né? Então, às vezes a paciente vem na primeira consulta e já quer sair daqui um hormônio. Então, não tem como, né? Você tem que vir na primeira consulta pra ter toda a avaliação, toda a conversa. Então, é uma consulta demorada, né, Alessandra? Porque é importante que a mulher entenda tudo isso, né? Todos os riscos e benefícios e também entender que pra ter essa qualidade de vida, não é seu hormônio. Não é seu hormônio, gente. Satisfação sexual não é hormônio e não é vagina. Isso a gente tem que falar sempre, eu falo isso aqui todos os dias, né? Ah, o sexo tá aqui, ó. Sexo tá na nossa cabeça. Sexo tá na sua cabeça, tá como você se enxerga, tá sabe? Você conhece seu corpo, se você se toca, se você se ama, né? O hormônio vai ser uma ajuda que a gente vai te dar. Então, muitas vezes, numa consulta que você vem buscando um hormônio, você vai descobrir tanta coisa sobre você e às vezes você vai descobrir se tem que ser uma terapia. Essa questão do hormônio, assim, atrelado à sexualidade também, as mulheres, às vezes, elas querem usar a testosterona, né? Na minha prática, na minha experiência, o uso da testosterona, ela deixa de usar. Porque não é aquilo. Sim. Muitas vezes não é aquilo. Então, assim, você pode usar a testosterona? Pode usar a testosterona. Mas até que ponto que é a falta da testosterona que tá interferindo na libido, no prazer, no desejo? Né? Então, isso é muito multifatorial, isso tem que se investigar muito amplamente, né? E às vezes a mulher se ilude e se frustra. Sim. Ah, mas eu fui lá na médica, que era maravilhosa e tal, e usei o hormônio e continuo sem libido. Ah, então aumenta o hormônio aí. Ou então, o libido melhora a princípio, mas depois você cai naquelas mesmas rotinas, você volta pra sua vida sem saúde, sem cuidar de você. Então, é uma construção, você se amar, você se cuidar, né? Então, eu acho que essa questão que a gente, que a Alessandra me falou, você segurar na mão de sua paciente e falar assim, aqui, vamos ser felizes? Vamos se amar, né? Vamos se cuidar? Né? A Alessandra tem falado muito sobre uma coisa que ela tá apaixonada, que chama Medicina do Estilo de Vida. Fala um pouquinho aí, Alessandra. Pois é, eu tava comentando com a Kezia que tem um estudo, que eu amo esse estudo, porque é um estudo que foi feito em vários locais do mundo, e é um estudo que fala sobre longevidade, então, assim, antes de eu falar do estilo de vida, eu quero falar desse estudo, que é muito interessante, que ele fala dos fatores que interferem na nossa longevidade, né? Tanto de tempo que a gente vai viver. E o principal fator, gente, que corresponde a 53% são os hábitos de vida. Então, você tem 53% hábitos de vida, 20% ambiente, 17% genética e 10% tecnologia. Então, se você junta hábitos de vida com o ambiente, isso corresponde a 70% do que determina a sua longevidade. Então, na verdade, a gente fica falando do hormônio que tá lá nos 10%, talvez, né? Na questão tecnológica, do que você pode usar, do que pode incrementar, mas o hormônio é uma pecinha dentro desse conjunto todo. E quando a gente vai falar de hábitos de vida, e então a medicina do estilo de vida, ela vai falar muito sobre esses hábitos, por quê? Porque se você não tá dormindo bem, se você não faz atividade física, quem me conhece sabe que eu falo isso o tempo inteiro sem tratar. E pratica, viu, gente? Ela é modelo, modelo. Porque sem atividade física, você tá comprometendo muito a sua qualidade de vida. O seu bem-estar e todas as outras coisas que a atividade traz. E a alimentação, a saúde emocional, a nossa saúde social, o fato das suas relações, né? Então, assim, tudo isso é o que compõe a nossa qualidade, o jeito que a gente tá vivendo, se a gente tá vivendo bem ou não, né? Essa questão da ambiência, do ambiente que a gente vive, você pode estar ótima comendo bem, dormindo bem, se relacionando bem com seu marido, mas se você tá morando num lugar violento, no meio da favela onde tá passando tiro na sua cabeça, isso compromete a sua saúde, né? Aí isso aumenta a sua ansiedade, isso aumenta os hormônios de ansiedade, os neurotransmissores, assim. Então, tudo isso é muito importante, né? Tudo isso é muito importante. E, na verdade, o hormônio, ele vem pra agregar isso. Ele vem pra ele contribuir. Mas ele sozinho, ele não faz milagre. Por isso que a testosterona sozinha, ela não faz essa, ela não é essa pílula mágica que as pessoas acham que é, que, de repente, você vai ter uma libido, só que você tá brigando com seu marido, seu libido tá lá em cima. Isso não existe. Sim, sim. Isso não existe. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem pra fazer com que você tenha a melhor saúde da sua vida. Então, você vai, a cada momento, a gente costuma falar que é como se os pilares do estilo de vida, é como se fossem esses pratinhos que ficam rodando. Então, alimentação, o sono, tal, tal. E, cada hora, você tem que rodar um pratinho um pouquinho mais, né? Cada hora, você vai ter que dar atenção ali no pratinho que tá parando. Então, na verdade, é um equilíbrio dessas coisas, né? E que, na verdade, nunca vai ser perfeito, nunca vai ter um momento que, pronto, aí resolveu, tá tudo certo. A gente passa por essa transição, que é a transição menopausal, né? É uma transição. É difícil mesmo. A gente tá fazendo uma mudança. É a mesma coisa que acontece lá no começo, na adolescência. Não é difícil. É difícil, a gente não reconhece a gente. A gente tá estranha. Eu acho que são três momentos na vida da mulher, sabe? Sabe qual são os três momentos? Que são os que você não se reconhece? Você sabe, sabe? Sei. Adolescência, puerpério e transição de menopausal. É tudo muito louco, assim. A gente não se reconhece, né? E aí, a gente tem que, de repente, olhar... E aquele negócio que a gente tá falando, que às vezes a gente fica muito perdido. E a gente tá olhando só pra onde que vai, o que que mexe. E, na verdade, eu acho que o segredo é olhar pra gente, pras nossas necessidades, né? Porque somos seres individuais e únicos. Então, se a gente não individualizar cada pessoa, se a gente não olhar pra necessidade que ela tem naquele momento... Porque as coisas passam também, né? Então, às vezes a gente tá tendo uma necessidade agora, que daqui cinco anos já não tem mais. Então, por isso que eu acho que é tão fascinante, assim, a gente cuidar de mulheres, né? Acho fascinante. E a gente olhar pra essa mulher em cada fase da vida e tentando entender o que que ela tá precisando pra que a gente contribua pra isso. Porque, na realidade, quem consegue promover a mudança é a própria mulher. Eu falo assim, a gente abre um leque de coisas e ela vai escolher aquilo que é mais confortável pra ela. Confortável, sim, que ela aceita melhor. Mas quem muda tudo na vida é a própria mulher. Então, a gente vai ter o recurso de medicamento, de terapias alternativas, de como mudar a alimentação, de atividade física, de tudo isso, né? Existem... Eu falo assim, a gente abre um leque. Mas essa mulher, ela tem que escolher. E a gente tava falando disso, né? Da escolha. A mulher, ela pode escolher usar hormônio, ela pode escolher não usar hormônio. Né? Ela pode escolher fazer terapias alternativas. Achei que o Instagram tinha se cortado a gente, porque já são nove e três. A gente não tá cortando mais não. Antigamente ele cortava quando dava... Uma hora? É. Chegou a cortar. Mas eu acho que é importante, é muito importante a gente falar isso, né? Essa questão hormonal. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que vale a pena falar também, que a Emília tava perguntando sobre outras formas, tem atibolona também, a gente não fala isso. Ah, sim. Porque tem gente que usa atibolona... Como é que ela põe atibolona? Atibolona é um hormônio, é um hormônio sintético, né? Ele é um derivado da noctestosterona, a atibolona. E a atibolona é interessante porque ela tem ação androgênica, estrogênica e... Eu amo atibolona, eu prescrevo muito. É, atibolona é muito bom. Eu tô falando que tem pessoas que usam atibolona e que ficam na dúvida. Não é hormônio bidêntico. Sim, não. Não atua também nos fogachos, não sei se é isso que você percebe. Sim, mas pra libido eu acho que é excelente. Pra atrofia vaginal. É, tem essa ação androgênica. Com a ação androgênica, né? É. E não dá tanto a expressamento, né? Porque ele tem... Como ele tem efeito pro gesto da gente, você pode usar ele só ou sem nada, né? Sem nada. Isso. Então é uma excelente terapia também. É... Se tem mais perguntas, gente, a gente vai ter que terminar. Porque já estamos chegando aqui no final. Vamos ver aqui. Elogios aqui. Vamos lá. Ótima explicação. Ana Paula, eu não entendi a questão do câncer de intestino. É, a gente tem um aumento de risco na pós-menopausa pro câncer de intestino, né? Não é isso? E usando... Usando a terapia hormonal a gente tem uma proteção. Diminui isso. A gente protege, diminui o risco. A terapia com a testosterona... A terapia com a testosterona, Melinha, é essa questão. Na realidade, a gente não tem... Aqui no Brasil a gente não tem nenhum medicamento. Você não vai na farmácia e toma... Usa a testosterona para a mulher. A gente não tem. A gente não sabe qual é a dose, né? A gente sabe qual que é a dosagem que a gente necessitaria, teoricamente. Mas a gente não tem uma padronização, né? Então é uma coisa assim. É uma coisa empírica, né? O que a gente tem dos congressos, o que a gente tem realmente são doses empíricas e realmente a gente tem que ser manipulado. A testosterona só tem manipulado aqui no Brasil. Não tem testosterona... Testosterona para comprar de grande laboratório, não. Ela tem que ser manipulada, a gente não sabe exatamente qual é a dose, vamos dizer, segura. A gente não sabe, mas é usado de maneira empírica. Pode ser usado? Pode, pode ser usado. Pode. Mas é aquele negócio, a gente não tem estudo, né? Então a gente não tem o estudo avaliando o risco, avaliando o dose. A gente tem progesteronas com efeito androgênico, né? Que é o que a gente usa para melhorar quando a paciente tem queixas de libido. Ou então associar a testosterona ou tópica, mas sempre manipulada, né, Alessandra? Sempre manipulada. E tem o androstem também, que é o tributo terrestre, mas é fitoterápico. E também os estudos são pequenos, né? Não são estudos grandes, assim, de randomizados, multicêntricos, não. A gente tem estudos pequenos, mas é fitoterápico. E o androgel é um gelzinho, assim. É pequenininho, é um gelzinho. Mas também não foi feito esse estudo para TH com mulheres, não. Mas também a gente aprende muito mais com opinião de expertos em congressos, né? Off-label, né? A gente fala que é off-label, né? A gente não tem estudos com testosterona de laboratório, estudos igual a gente tem com estrogênio e progesterona, que a gente tem tanta segurança, assim. Eu prefiro, não sei qual que é a sua opinião, Kézia, eu prefiro entrar com testosterona sempre depois. Depois, porque muitas vezes só com a correção da atrofia, correção do fogacho, melhora do sono, você já tem melhora. É. E a minha experiência com testosterona tópica, ela não é boa. Então, eu acho que assim, exatamente, uma vez que já teve uma melhora que não tá precisando, tá bom assim, tá bom assim. Podemos experimentar testosterona? Podemos, aí a gente avalia depois, né? Vera, parabéns pela escolha de assuntos da maior importância e pela excelente explicação dos profissionais. De nada, Vera, estamos aqui. As ordens, pessoas elogiando, Ana Paula, fisioterapia medicinal e uvédica. Muitos elogios, excelente a live. A Melinha, dieta, sai da outra live, Melinha. A gente pode até fazer isso depois, vai chamar uma nutri, uma nutrona, fala sobre dieta na pele menopausa. A gente pode fazer muitas coisas legais aqui. Gente, tem, nossa, tem muita coisa aqui, Alessandra. Muitos comentários, muitos elogios. Gente, muito obrigada. Olha, o pessoal te elogiando, batendo palminha. Sim, sim, sim. Muito obrigada pelos comentários, pelos elogios. Muito obrigada mesmo. A gente promete trazer mais coisas, né? Mais live, já tem que trazer mais profissionais. Eu acho que é o início de um assunto que a gente tem muita coisa pra falar, né? Tem muita coisa pra falar, pra fazer post, pra fazer vídeo. A gente pode fazer vídeo também. Porque tem muita coisa. E a gente tá começando esse projeto aqui. Aguardem novidades. A gente tá com muitas ideias aqui. De trazer esse tema, de montar aqui mesmo um serviço de atendimento à mulher no climatério. E na menopausa, que a gente percebe que é realmente um momento que a mulher precisa, né? De ter informação de qualidade, pra ela ser protagonista do seu cuidado. Isso. Não é só toma essa pílula, engole aí e tchau. Não. A mulher tem que se cuidar e tem que, né? Ela tomar as rédeas. A gente vai só mostrar o caminho pra ela aí. Eu acho que o que é importante a gente esclarecer, que na verdade era a intenção que eu tinha. É da gente tirar um pouco esses mitos associados ao hormônio. Acho que o hormônio é perigoso. Acho que o endo... A gente usa o hormônio com muita segurança. Eu acho importante a gente falar também, Késia, que a gente tá embasado em estudos. A gente tá embasado naquilo de mais novo que tem. Nos estudos, né? Assim, mais sérios, porque a gente sabe que tem coisas aí que cada um faz da sua cabeça e que a gente fica inseguro em usar, né? Então, eu vejo pessoas que tem, não sabe exatamente de onde que tá vindo, de que forma que tá sendo prescrito e tudo. Então, acho que a nossa intenção é de esclarecer, de trazer aquilo que a gente tem de mais moderno e de mais confiável, de mais seguro, né? Muito bom, gente. Muito obrigada. Um beijo grande.